No vídeo de hoje eu trago para vocês um tema que foi muito comentado nas últimas 24 horas pela comunidade cripto, que foi a respeito das mudanças atribuídas aos cartões de débito com cashback e diversas vantagens da corretora cripto.com. Então é claro que hoje comentaremos que mudanças foram essas, se elas foram positivas ou então negativas e claro, quais são os benefícios ainda existentes dentro desse cartão e se ainda vale a pena para você, que não possui um desses cartões, pedir um cartão com cashback e diversos benefícios da cripto.com. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno e como prometido, no vídeo de hoje comentaremos algumas atualizações que foram realizadas aos cartões de débito com o cashback da cripto.com que geraram muitas dúvidas, algumas pessoas insatisfeitas com as mudanças e hoje comentaremos que mudanças foram essas e claro, pontuaremos também os pontos positivos de se utilizar um desses cartões da corretora. Bom, como vocês podem ver, foi uma atualização realizada no dia 1º de maio que entrará em vigor somente a partir do dia 31 de maio, fim desse mês, mais precisamente às 9 horas da noite, horário de Brasília. Bom, falando com vocês sobre quais foram essas atualizações, os pontos positivos e negativos, basicamente o primeiro ponto que ele traz pra gente são redução de benefícios de CRO do cartão. Então quando a gente fala de redução de benefício, geralmente a gente tende a entender como uma coisa negativa, obviamente, mas dentro do criptomercado é uma coisa muito normal você dar muito ao cliente e depois você aos poucos, que aquele cliente se tornou um cliente fiel, você ir tirando um pouquinho pra tornar aquilo mais sustentável para a empresa que está disponibilizando todos esses benefícios e que na minha visão é justamente o que a corretora está realizando nesse atual momento. Bom, o que eles estão dizendo aqui pra gente é o seguinte, os titulares dos cartões com recursos travados por 6 meses, ou seja, aqueles 180 dias que a gente já conhece, e que travaram seus recursos antes do dia 1º de maio, ou seja, anteontem, continuarão com benefícios de CRO em gastos do cartão na taxa atual até que a sua participação de 180 dias se expire. Então gerou muitas dúvidas com essa atualização, se você que realizou o stake das suas CROs para receber um desses cartões perderia então os seus benefícios no dia 31 de maio. E o que eles estão trazendo pra gente aqui é o seguinte, se você realizou esse stake antes do dia 1º de maio, você receberá igual todos os clientes da plataforma durante um período de 180 dias aquilo que era combinado no momento que você realizou essa decisão de stake de CRO. Então se você colocou uma grana dentro desse cartão esperando receber um rendimento, esperando receber benefícios que eram benefícios oficiais até a data do dia 1º de maio, você continuará recebendo esses benefícios pelos próximos 180 dias que era aquilo que a corretora tinha acordado com todos os clientes. Essas mudanças serão atribuídas pra você que ainda não possui um cartão da Cripto.com e deseja agora receber um desses cartões para ganhar cashback, que eu vou explicar pra vocês também quais foram as mudanças nesse cashback. Bom, a partir daí as taxas revisadas serão então aplicadas, os usuários que fizerem a trava de recursos após essa data do dia 1º de maio, terão as suas taxas revisadas a partir da data de vigência do dia 31 de maio. Então se você fizer agora, você ainda vai curtir aí os benefícios que são benefícios anteriores antes dessas atualizações até o dia 31 deste mês. E aí depois dessa data você começará a receber os benefícios atualizados com essas mudanças que eu estou trazendo pra vocês. Beleza, agora vamos entender então quais foram essas mudanças relacionadas ao cashback desses cartões. A gente trouxe aqui os níveis de cartão e também os benefícios de CRO dos cartões atualizados. Então basicamente qual era a porcentagem de cashback e qual é a porcentagem atual. Esse Midnight Blue, que no caso é um dos cartões de PVC, não é um dos cartões de metal. Você tinha anteriormente a possibilidade de criar a sua conta e então pedir um cartão quase que gratuitamente da Cripto.com de PVC, que no caso era esse Midnight Blue, e receber 1% de cashback sem a necessidade de travar nenhuma criptomoeda, nenhum valor dentro da corretora. E agora com essa atualização isso não é mais possível. Então você não recebe mais cashback por esse cartão. Ele virou um cartão aí pré-pago de débito normal como qualquer outro cartão do mercado. Então você não recebe mais cashback com esse primeiro cartão. A partir do segundo cartão, que é o primeiro cartão de metal, que é o Ruby Steel, que é esse cartão vermelho que a gente já conhece, inclusive eu tenho aqui para mostrar para vocês. É esse aqui, esse cartão aqui. Ele anteriormente detinha 2% de cashback para todos os usuários que possuíam esse cartão. Então todas as suas compras você recebia 2% de cashback. E agora com essas mudanças realizadas pela corretora você recebe 0% caso você não faça nenhuma trava de criptomoedas para receber esse cartão e 0.5% caso você realize alguma trava. Então como é que funcionava anteriormente? Você tinha que colocar uma quantia em trava de criptomoedas para obter esse cartão e você recebia 2% de cashback por ele. Agora você continua precisando realizar essa trava e ao realizar você receberá somente 0.5% de cashback. Foi uma redução considerável, mas é um cartão que também te traz benefícios exclusivos como por exemplo o cashback com o Spotify. Se você utilizar esse cartão para pagamentos do Spotify, você não paga Spotify. Então é um dos benefícios desse cartão de débito da corretora que no momento da expiração dos 180 dias das suas moedas em stake, você então deixará de receber 0.5% de cashback e passará a receber 0%. Caso você queira continuar recebendo os mesmos benefícios, você precisa novamente realizar o stake de moedas necessárias para esse cartão e aí novamente você estará recebendo esses benefícios de 0.5% de cashback em todas as suas compras realizadas pelo cartão. É importante ressaltar que existem agora também alguns limites de cashback relacionados a esse cartão Ruby Steel e também a esse outro cartão Royal Indigo que eu já vou comentar com vocês quais são esses limites de cashback. Mas continuando a nossa tabelinha, agora nós temos uma mudança também nesse cartão da Royal Indigo onde você receberá 0.5% sem trava de criptomoedas, ou seja, depois do período de 180 dias que finalizarem ali o seu stake, você começará a receber 0.5%. Caso você volte a colocar as suas moedas em stake, você continuará recebendo então 1.5%. Anteriormente o benefício desse cartão, que é o meu, era de 3%. Infelizmente agora foi reduzido, mas você continua com vantagens como por exemplo cashback com Spotify, cashback com Netflix e além disso também lounge do aeroporto, onde você também não precisa pagar. Então são também 3 benefícios desse cartão que você recebe somente por possuir aqui um cartão da Cripto.com. Temos também o Ice White, que no caso é aquele cartão que dava anteriormente 5% de cashback e que agora se você não tiver as moedas em stake você recebe 1%. E caso você tenha aí os benefícios com as moedas em stake, você receberá 3%. Para o Obsidian, que no caso é o cartão Black, o maior cartão da Cripto.com, você agora nesse atual momento recebe 5%, o benefício anterior era de 8% e agora no final do período de stake das suas moedas, daqueles 180 dias, você receberá apenas 2% se decidir por não colocar algumas criptomoedas em trava, como ele bem diz por aqui. Bom, e agora quais são esses limites de benefícios de cashback que a gente havia comentado? Para o cartão Ruby Steel, que no caso é esse vermelho, você pode receber até 25 dólares em CRO em cashback todos os meses. Eu particularmente não cheguei nessas quantias de 25 dólares por mês, não é uma quantia que eu gasto considerável nesse cartão, mas para você que tinha um valor muito alto de gasto com esse cartão, de cashbacks que você recebia, 25 dólares mensais durante 12 meses do ano é o valor total que você poderá receber de cashback em moedas CRO por utilizar esse cartão em qualquer bandeira Visa, em qualquer estabelecimento. O Royal Indiegel passa a ser agora um limite de 50 dólares, é o meu cartão. Eu particularmente não recebo nem perto de 50 dólares de cashback mensal, então por mais que seja uma limitação, é uma limitação que até o momento não vem me impactando de nenhuma forma. E por último e não menos importante, comentaremos essa última mudança que foi comentada aqui dentro do blog da Crypto.com e que inclusive já foi revogada a parte dela de certa forma pelo CEO da Crypto.com. Foi uma mudança que gerou muito barulho no mercado, muita gente ficou insatisfeita e claro eles então toparam por realizar uma mudança menos radical, satisfazendo aí os clientes que eram clientes Rose Gold, clientes Royal Indiegel, que inclusive é o meu cartão, Obsidian que é o maior da corretora, enfim, basicamente os três maiores cartões da corretora exigiam valores de stake, de CRO maiores, quantias mais cavalares de dinheiro e aí você recebia claro mais benefícios também por isso. E esses benefícios eram iguais aos outros cartões, você recebia mais cashback, você recebia cashback com o Spotify, cashback com o Netflix, cashback em alguns outros sites como por exemplo o site de viagens e recebia além disso em todos esses três cartões, cashback aí com o lounge do aeroporto. Além disso, por cima de todos esses benefícios, você também ganhava aí cerca de 10 a 12% de rendimento por esse stake. Então se eu botasse lá 100 mil reais no cartão, eu receberia 10% disso aí ao ano, né? Então receberia durante o ano mais ou menos uns 10 mil reais, vai depender também da flutuação de preço aí da CRO e eu recebia basicamente 10% de rendimento em CRO por esse stake que eu realizava, né? Então basicamente era um rendimento de stake por esse montante que eu havia deixado bloqueado na corretora e a partir dessa mudança que foi divulgado, não teriam mais rendimentos por esses valores bloqueados. Essa mudança gerou muitos comentários negativos porque você não teria tantos objetivos assim de deixar montantes milionários, como por exemplo, para obter esse cartão Obsidian de 2 milhões de reais e não receber nenhum rendimento por isso. Então anteriormente você recebia todos os benefícios, mais 12% de rendimento em cima desses 2 milhões que você colocava na plataforma. E a partir de agora, com essa mudança, você não receberia nada, você não receberia nenhum rendimento sobre esses 2 milhões. Claro que isso deu problema, claro que as pessoas ficaram insatisfeitas e então o CEO da Cripto.com veio a público trazer algumas mudanças a essa eliminação gradual de benefícios que eles haviam anteriormente comentado. Bom, e o tweet foi esse aqui, no caso, ontem à noite, dizendo o seguinte, ó, a comunidade tem falado muito sobre as mudanças no programa de cartas anunciado ontem, nós nos preocupamos profundamente com a comunidade, nós ouvimos você e sempre escutamos vocês. Como resultado, estamos revisando as taxas de stake dos cartões. Então o que ele disse aqui embaixo? Vamos traduzir para vocês, ele disse o seguinte, ó, em vez de eliminar completamente as taxas de ganho de staking dos cartões, que era o que a gente acabou de comentar, ofereceremos uma abordagem mais equilibrada. 8% de APY para membros privados do Obsidian, que é o maior cartão da corretora, e Ice White Frosted Rose Gold, que são os segundos maiores, né, que anteriormente você ganhava também mais ou menos 12%, e agora passou a ser 8%, e 4% APY para titulares de cartões Royal Indiegel e Jade Green. No caso eu trouxe aqui para vocês, o meu no caso é o Royal Indiegel, e eu anteriormente recebia 10% de APY, vou começar a receber 4%, não está muito mal, recebo além disso todos os benefícios de cashback, né, cashback Spotify, Netflix, cashback em estabelecimentos, lounge do aeroporto, diversas outras vantagens. Então eles entendendo que isso aqui era uma mudança muito negativa para a comunidade, principalmente para esses 3 maiores cartões que anteriormente tinham ganhos consideráveis, com rewards aí de CRO por esse stake, eles voltaram atrás e trouxeram novas mudanças aí aos cartões, onde agora você não deixará de receber essas recompensas pelas criptomoedas que você deixar em stake na plataforma. Ele comentou aqui também que claro que essas decisões são decisões difíceis, ninguém quer que os benefícios sejam reduzidos, obviamente, e muito menos ele, dada a nossa grande escala pela quantidade de clientes que eles conseguiram atingir nos últimos meses, nos últimos anos, é necessário garantir sustentabilidade para o longo prazo, entendendo que os níveis anteriores não eram sustentáveis aí para a corretora. Ele também comenta que em meio das mudanças não vamos perder de vista ao quão longe chegamos, a Cripto.com é sim uma das maiores plataformas do mundo e o ecossistema da Cronos, para você que não conhece, uma Layer 1 criada pela Cripto.com, que existe todo um projeto DeFi rolando por lá, está crescendo exponencialmente, TVL, transações, carteiras exclusivas e muitos outros protocolos estão sendo criados dentro dessa blockchain, então é mais uma das novidades aí sendo criadas por essa corretora, da mesma forma que a Binance possui diversos protocolos sendo desenvolvidos da Binance Smart Chain, a Cronos, que é essa rede da Cripto.com, também tem diversas novidades surgindo. Então, para a gente concluir esse vídeo, são mudanças que obviamente não agradam tanto, são mudanças negativas em termos de rendimento, ninguém quer reduções de cashback, de recompensas, mas como a gente sabe, para que essa corretora se torne sustentável a longo prazo e que esses benefícios sejam sustentáveis, é importante que a corretora realize mudanças de acordo com o seu crescimento no mercado. Na minha visão, os benefícios ainda são muito positivos no momento de utilização desses cartões, você a partir do terceiro cartão ainda recebe recompensas de staking, recebe recompensas de cashback em todos os estabelecimentos que possuem bandeira Visa, recebe recompensas de cashback com o Spotify, com o Netflix, lounge do aeroporto e muitos outros benefícios. E para você que quer começar com o cartão metal, no caso esse primeiro aqui que é o Ruby Steel, você também recebe recompensas com cashback que foram reduzidas, mas você também recebe cashback com o Spotify e outros benefícios pela utilização desse cartão. E chegando ao fim desse vídeo, é sempre válido deixar todas as oportunidades que a Liga Cripto possui dentro do Mercado Cripto, onde você clicando no primeiro link da descrição, você vai cair nessa página aqui que eu estou atualmente mostrando para vocês. E logo aqui embaixo nós temos algumas oportunidades, inclusive envolvendo a Cripto.com, onde no momento de criação da sua conta, você receberá 25 dólares na moeda CRO, moeda da corretora da Cripto.com, moeda nativa de todo esse ecossistema. E claro, no momento de pedir o seu cartão de metal, você estará desbloqueando esses 25 dólares para fazer o que você bem entende e mandar para outra corretora, comprar outras moedas no mercado e etc. Existem também outros códigos aqui bem interessantes para a criação de contas e primeiro depósito, como por exemplo a Bybit e a corretora PrimeXBT, que são duas corretoras de mercados futuros que possuem ótimas parcerias com a Liga Cripto, para você que é um cliente novo e ainda não possui uma conta nessas corretoras, o bônus de primeiro depósito está bem legal, vale a pena você clicar aqui e conferir. No mais, eu vou ficando por aqui e encontro vocês no nosso próximo episódio.